Sou Matheus Fernandes, sou contador, sócio torcedor do Ceará e estamos aqui no dia importante, né? O rito de votação aqui da mudança do estatuto, Ceará precisa mudar, o Ceará precisa ser um clube aberto à torcida, aqui toda a torcida aqui mobilizada, né? De forma pacífica, de forma organizada, tentando aqui mudar esse clube, abrir esse clube, porque esse clube é fechado, esse clube é de poucos, mas o Ceará é dessa torcida, não é desses poucos. Robson de Castro, Evandro Leitão, esse grupo que há muitos anos se apropriaram do Ceará, acham que o Ceará é um ansafe deles, mas o Ceará não, o Ceará é da torcida, o Ceará é uma torcida.